Graça e paz, querido professor, um prazer enorme poder estar novamente em contato com você e nessa oportunidade trabalhando um pouco sobre a temática da lição 12 da nossa classe de adultos, as lições da CPAD. Hoje nós vamos abordar um tema que, ao meu ver, ele não apresenta talvez grandes dificuldades para expor e trabalhar na sua classe, mas eu considero que há alguns elementos importantes que poderiam ser acrescentados nesse estudo e poderão contribuir para uma aula mais proveitosa e algumas informações que poderão, então, serem acrescentadas aí na sua exposição desse tema. Então, hoje nós vamos falar sobre Anam Kavod, que é, no hebraico, a nuvem da glória. O nosso textuário, ele encontra-se no Salmo 57, em versículo 5, aonde o salmista diz Aqui há uma expressão de adoração ao nome do Senhor, Pois Deus merece ser exaltado, ou seja, estar acima de todas as coisas, de todas as coisas que há no universo, porque foi ele o criador de todas elas. A nossa verdade prática diz o seguinte A leitura bíblica em classe está em Êxodo, capítulo 40, do versículo 34 ao 38, e depois em números 9, versículo 15 e 16, que nós não iremos ler aqui, mas faremos menção no decorrer do nosso estudo. O nosso objetivo geral consiste em revelar como a nuvem de glória, Anam Kavod, estava sobre o povo de Deus. Os objetivos específicos, um para cada tópico, no primeiro tópico nós vamos, então, apresentar a coluna de nuvem, no segundo tópico explicar a Shekinah, que esteve presente nas peregrinações de Israel, e no terceiro tópico destacar algumas lições para nós nos dias de hoje. Como se trata de uma proposta de apresentar a você alguns subsídios para que você possa trabalhar na sua sala de aula, nós não vamos discorrer detalhadamente sobre cada tópico, porque acreditamos que você, professor, já deve ter um conhecimento daquilo que está explanado em cada um dos tópicos. Nesse sentido, eu vou chamar a sua atenção para alguns aspectos importantes desta lição. O primeiro tópico diz o seguinte, a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Caro professor, antes de qualquer coisa nessa lição, você deve resgatar com os seus alunos alguns aspectos históricos e geográficos necessários para compreender o contexto aonde Deus manifesta a sua presença por meio de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Quando nós olhamos para a saída do povo de Israel do Egito, nós vamos ver que a Bíblia faz menção de que haviam em torno de 602 mil homens preparados para a guerra acima de 20 anos. Então, eram homens preparados para a guerra que foi feito esse censo para ter uma noção de qual a dimensão do exército de Israel. Essa contagem não considerou, por exemplo, velhos, crianças e mulheres. Alguns estudiosos sugerem que o número de pessoas que tenha saído de Israel esteja aí na casa dos 2 milhões e meio de pessoas, contando as pessoas e os animais, nós vamos perceber que era um número bastante considerável de pessoas que estavam a peregrinar pelo deserto. Quando nós olhamos para a geografia do deserto do Sinai, atravessia talvez com um grupo de 100 pessoas, já seria um desafio muito grande pelo deserto do Sinai, devido às condições climatológicas e também às condições geográficas que dificultavam o trajeto. Sem a nuvem sobre a tribo, sobre o povo de Israel, seria impossível, do ponto de vista humano, uma quantidade como esta passar pelo deserto e não morrer um número bastante considerável. Porque nós temos que pensar que a vida no deserto é extremamente desafiante porque você tem dificuldade para encontrar alimento, você tem dificuldade para encontrar água, você tem dificuldade para encontrar uma sombra durante o dia devido ao calor do sol, você tem a dificuldade de encontrar abrigo durante a noite para se proteger do frio e dos animais que possam oferecer algum risco. Então, tudo isso, toda essa situação, era uma situação extremamente desafiadora. E a nuvem da glória de Deus, ela tem o objetivo de guiar o povo, proteger o povo de todos os perigos e dos riscos que colocariam este povo à beira da extinção. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que você observasse com os teus alunos está no versículo de número 36 do capítulo 40 de Êxodo que está na nossa leitura bíblica em classe que diz o seguinte Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Há um detalhe importante aqui que a nuvem, que essa nuvem não era semelhante às outras ou qualquer nuvem. Essa nuvem, ela possuía uma diferença. Ela era uma av-anam, ou seja, uma nuvem espessa, uma nuvem diferente daquelas comuns. Isso implica dizer que a presença de Deus ela é diferente de qualquer outra coisa. Muito embora a presença de Deus na nossa vida venha a ser algo natural para a existência daquele que o serve, contudo, ela não se assemelha às demais coisas existentes no seu sentido absoluto. Ela possui uma singularidade. A presença de Deus possui uma singularidade. Essa nuvem era uma nuvem espessa que significava, em primeiro lugar, a presença de Deus sobre o seu povo. E o que chama a atenção aqui é que os filhos de Israel não se moviam antes da nuvem. Os filhos de Israel não eram os responsáveis por determinar o movimento, por determinar o deslocamento. O deslocamento acontecia quando a nuvem se deslocava. Quando a nuvem se movia, o povo de Israel se movia. Aqui há um ponto a ser considerado de extrema importância para a vida cristã, para a vida da igreja, que não é a nuvem da glória que se move atrás da igreja, não é a presença de Deus que nos segue. É nós que devemos seguir a presença de Deus e a vontade de Deus. Nesse sentido, não era o povo que se deslocava antes da nuvem, mas o povo seguia a nuvem. Aqui está uma lição de servidão, de submissão à vontade de Deus. Por quê? Porque é a presença de Deus que dirige o seu povo. É a presença de Deus que guia o seu povo. E esse é um ponto que você deve enfatizar com muita clareza na sua sala de aula. Por quê? Porque muitas vezes a igreja, muitas vezes as pessoas que servem a Jesus sofrem alguns reveses na sua vida porque se deslocam sem a presença de Deus, se deslocam sem a vontade de Deus ser manifesta. Porque quando a nuvem se deslocava, estava manifestando a vontade de Deus no sentido de deslocar-se para guiar o seu povo. Então, a nuvem da glória de Deus é que deve deslocar-se antes, devia deslocar-se antes do povo de Israel. Caso contrário, caso o povo se deslocasse antes da nuvem, estariam trazendo sobre eles alguns problemas. Bem, é importante ressaltar que essa Shekinah, essa nuvem da glória, essa presença de Deus, ela esteve constantemente acompanhando o povo de Israel. Porque essa nuvem, ela simboliza pelo menos duas coisas importantes na jornada de Israel. A primeira coisa é a presença de Deus. A segunda refere-se à proteção de Deus. E também pode-se falar da própria provisão de Deus. Mas, vamos nos concentrar apenas nessas duas coisas. nós falamos anteriormente que o povo de Israel sai em um número aproximado de dois milhões e meio de pessoas. Sem essa coluna, sem essa presença de Deus, sem essa proteção divina, a grande questão que surge é esse povo teria conseguido superar as adversidades do deserto? A resposta é não. é impossível um número tão grande de pessoas terem superado os desafios do deserto sem a presença de Deus. Então, em primeiro lugar, a nuvem representa a presença de Deus. A presença de Deus deve ser buscada, deve ser almejada por todos aqueles que estão nessa caminhada em direção à nossa pátria celestial. Paulo vai dizer que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos à semelhança do povo de Israel quando sai do Egito e dirige-se para Canaã. Nesse trajeto, nós como igreja temos os grandes desafios da vida. Nós como igreja enfrentamos as grandes dificuldades dessa vida no deserto da nossa existência, aonde impõe sobre nós desafios diários, desafios contínuos para que nós permaneçamos e é necessário que nós permaneçamos firmes para podermos chegar até a nossa pátria preparada por Deus. Agora, sem a presença de Deus, esse trajeto não será possível nós caminharmos porque a presença de Deus que nos dá em primeiro lugar proteção. A presença de Deus nos dá proteção contra as dificuldades. A presença de Deus nos dá proteção contra os nossos inimigos. A presença de Deus nos dá proteção contra aquilo que os nossos olhos espirituais, que os nossos olhos carnais não conseguem ver. Mas a presença de Deus ela protege o seu povo, protege a sua igreja do calor das aflições, do frio das dificuldades, do frio das perdas, do frio das decepções. A presença de Deus é responsável por proteger a sua igreja e o seu povo das dificuldades. Mas a presença de Deus também ela é provisão. A coluna ela era provisão. Provisão ela provia descanso, ela provia iluminação durante a noite, ela provia a sombra do calor do sol durante o dia. Então era uma provisão de Deus para a preservação do seu povo nesse trajeto, nesses desafios enfrentados. a nossa lição ela aponta no tópico 3 algumas lições importantes para hoje. A primeira lição é que a nuvem sobre o tabernáculo não era comum. Lembra que nós falamos no início que era uma nuvem espessa. E aqui há um elemento muito importante porque Deus ele usa coisas visíveis para nos ensinar verdades espirituais muito profundas. Por quê? Aquela nuvem era especial porque ela não obedecia as leis da natureza criadas por ele próprios. Essa nuvem ela tinha características ela de uma nuvem comum mas ela não era algo comum. Ele usou a imagem de elementos físicos para manifestar a sua glória a sua presença. E há um chamado para a nossa atenção aqui que nós não devemos perder a sensibilidade espiritual. O cristão deve na sua vida sempre buscar a sensibilidade espiritual para estar aberto e perceber a presença de Deus e a sua vontade ouvir a sua voz. Uma coisa muito importante que nós devemos estar atentos é que com a entrada do pecado no mundo Deus havia criado o homem com suas faculdades racionais em absoluta em plena perfeição. Contudo a entrada do pecado veio no sentido de macular de bloquear de confundir a nossa condição racional que foi criada a imagem e semelhança de Deus. Em decorrência desse embotamento da nossa racionalidade o ser humano ao longo da história foi tendo as suas percepções tanto racionais quanto espirituais comprometidas com o sacrifício de Cristo no Calvário nós fomos purificados do nosso pecado e as nossas faculdades mentais nossas faculdades racionais nossas faculdades espirituais passaram então a experimentar um processo de reconfiguração para que nós viéssemos compreender distinguir discernir aquilo que acontece a nossa volta e compreender a maneira como Deus trabalha no meio da sua igreja no meio do seu povo o homem natural não consegue compreender as coisas naturais porque elas se discernem espiritualmente por isso que você como professor você deve orientar os seus alunos a buscarem a intimidade com Deus buscarem viver uma vida de profunda comunhão com Deus para que a sua sensibilidade espiritual não venha ser embotada por tudo aquilo que o mundo nos oferece e tende a nos conduzir a uma vida promíscua a uma vida pecaminosa afastada de Deus e que nos impossibilita de compreendermos quando Deus quer falar conosco por meio de coisas comuns à nossa vida observe que a nuvem era uma nuvem mas ela não era qualquer nuvem ela possuía um diferencial Deus fala conosco de diversas maneiras de diversos modos nós precisamos ter o discernimento e a sensibilidade para compreender o que Deus está querendo dizer a maneira como Deus está querendo nos orientar e isso só é possível se nós nos submetermos à vontade do Senhor e buscarmos no sangue de Jesus Cristo a purificação para o nosso coração para a nossa alma mas para a nossa mente para nós compreendermos a vontade de Deus um outro detalhe nesse tópico é que a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo o altíssimo estava presente de forma especial no tabernáculo veja o que o texto diz em Êxodo 40 versículo 34 a glória do Senhor encheu o tabernáculo aquele que é onipresente não precisa de um espaço físico porque ele preenche o universo não há limites geográficos para Deus entretanto para se relacionar conosco ele se manifestou num tabernáculo revela-se na igreja local e mostra-se em nossa casa e por intermédio do seu Espírito Santo habita em nós se na antiga aliança o Senhor se manifestou ao seu povo a sua presença por meio de uma de uma coluna de nuvem e de uma coluna de fogo na nova aliança o Espírito Santo nos foi dado para habitar em nós para habitar em nosso coração em nossa vida e nós precisamos ansiar pela presença constante do Espírito Santo para nos dar proteção para nos dar provisão e para nos dar uma direção porque a coluna ela tinha também a função de dar uma direção para o povo de Israel o povo de Israel não estava perdido no deserto o povo de Israel não estava à mercê de situações adversas no deserto não o povo de Israel estava sendo orientado estava sendo guiado pela presença do Senhor isso significa dizer que a igreja de Cristo eu e você não estamos à mercê da sorte nós não estamos à mercê do destino nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida nos guiando à semelhança do que Deus fez na antiga aliança à semelhança do que Deus fez no trajeto em que Israel viveu aqueles 40 anos no deserto para finalizar a nuvem não é estática ou seja a nuvem não ficava parada em um mesmo lugar ela não se limitava a um mesmo espaço Deus não é inerte Deus não é um Deus estático ele é o ser que gera a vida em abundância ele se move sobre a terra cuida do universo interessa-se por sua vida ele é um Deus pessoal isso aqui é algo que nós precisamos ter muito claro Deus é um Deus pessoal no seguinte sentido Deus é um Deus que ama Deus é um Deus que se preocupa Deus é um Deus presente Deus é um Deus que abraça Deus é um Deus que se preocupa com a nossa vida Deus é um Deus que cuida dos seus filhos ele é pessoal no sentido de que ele possui emoções porque ele é um Deus que ama ele é um Deus que se entristece ele é um Deus que se alegra ele é um Deus que se ira Deus é um Deus pessoal Deus é um Deus que tem emoções e a sua presença revela isso revela isso porque você vai ver que havia momentos durante a trajetória do povo de Israel que Deus se manifestava com trovões Deus se manifestava de diversas maneiras e essas manifestações expressavam o que Deus estava querendo revelar ao seu povo expressavam algum tipo de emoção que Deus sentia em relação ao seu povo nesse sentido a presença de Deus não é algo estático ela produz algo em nós ela revela algo para nós e ela nos acompanha caro professor caro aluno que talvez esteja nos assistindo por mais simples que seja essa lição ela revela coisas profundas coisas profundas acerca da presença de Deus nós como cristãos nós como servos do Senhor Jesus Cristo devemos ansiar constantemente pela presença de Deus porque é a presença de Deus que nos dá conforto é a presença de Deus que nos dá uma direção é a presença de Deus que nos guia por meio deste caminho desértico aonde muitas vezes nós não sabemos para onde ir porque para onde olhamos nós vemos caos nós vemos tragédia nós vemos morte nós vemos desesperança mas se nós buscarmos pela presença de Deus a presença de Deus irá guiar os seus filhos irá guiar a sua igreja para uma terra que mana leite e mel para uma terra aonde há frutos em abundância para uma terra aonde há vida nós servos do Senhor devemos buscar ansiar e jamais tomarmos decisões a parte da vontade de Deus jamais nos movermos sem que a presença de Deus esteja nos movendo porque algo muito importante em relação a nuvem ao se deslocar é que a nuvem movia o povo de Israel que seja caro professor a presença de Deus que mova você seja a presença de Deus que mova os teus alunos seja a presença de Deus que mova a tua igreja que seja a presença de Deus que mova a tua família que seja a presença de Deus que mova o teu ministério que seja a presença de Deus que mova a tua vida profissional enfim que seja a presença de Deus que mova você caro professor eu quero que você seja grandemente abençoado que a sua classe seja enriquecida pelas suas aulas que Deus o recompense grandemente e saiba de uma coisa o nosso trabalho não é vão no Senhor somente a eternidade irá revelar a grandeza do seu trabalho e os frutos que ele produzirão somente a eternidade poderá revelar isso por isso a minha oração é que você seja bem sucedido que o seu ministério do ensino seja um ministério abençoado e abençoador um forte abraço que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade até lá se Deus quiser Tchau Tchau